Oi amores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Lidy e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu particularmente amo, que é vídeo de comprinhas de beleza. Espero muito que vocês gostem e vamos comigo para ver tudo que eu comprei. E o primeiro produto que eu comprei é um produto que eu já estava louca para testar, que é esse hidratante com vitamina C da Anidis, que ele tem um precinho super acessível e dizem que ele é maravilhoso. Já estou louca para começar a testar e eu amei ter comprado esse produto. O segundo produto que eu comprei é esse daqui da Vichy, ele é um creme hidratante, ele é um mineral 89. Na verdade ele não tem consistência de creme, mas ele faz a função do hidratante no rosto e eu já estou utilizando ele há um tempinho e já confesso que eu estou encantada. Esse produto realmente é maravilhoso, como dizem. E logo, logo eu vou trazer uma resenha mais detalhada sobre ele aqui para vocês, mas já adianto que ele é perfeito, vale muito a pena ser comprado. Comprei esse sabonete também da Anidis. Essa marca é uma marca que está sendo muito bem recomendada. Eu comprei alguns produtinhos hoje porque eu já estou louca para testar. Eu tenho um protetor solar que eu já utilizo há um tempinho da marca e eu amo, então por isso que eu quis conhecer também os outros produtos que o pessoal está falando tão bem. Esse sabonete eu ainda não conheço, mas já quero testar. E assim que eu já tiver uma opinião sobre ele, eu vou trazer resenha aqui para vocês. Aproveitando as comprinhas da Anidis, eu comprei também essa loção de limpeza, que é da mesma linha de produtos do sabonete, que é para pele acnéica. E eu estou super esperançosa de começar a utilizar esse produto, só escutei coisas maravilhosas sobre ele. E o bom dessa marca é que o preço dela é super acessível, é um precinho super barato mesmo que você encontra na farmácia, então vale a pena comprar para testar. Comprei esse sabonete da Nivea, que ele é um sabonete que já vem com óleo de banho junto, então assim, ele é perfeito, porque você já sai do banho limpinha e hidratada, né? E ele tem um cheirinho super gostosinho, que eu também já testei ele, uns um ou dois banhos e eu amei, principalmente quando está um pouquinho mais frio, a sua pele fica um pouquinho mais ressecada, e utilizando esse sabonete você já vai sair com a pele super hidratada já do banho, então ele é maravilhoso. Comprei esse creminho aqui para as mãos da Anidis também, né? Para testar, como eu falei, eu estou querendo muito conhecer melhor essa marca, aí eu comprei alguns produtinhos para testar, mas alguns que eu já tenho aqui em casa, que eu já testei antes, já amo, então tenho certeza que esses daqui também eu vou gostar muito. Comprei essa água micelar da L'Oreal, já estou no quinto frasco já, então sempre que eu não acaba eu compro de novo, eu gosto muito de utilizar ela tanto para remover a maquiagem, como também para utilizar antes da maquiagem, eu sinto que ela realmente limpa muito bem a pele, deixa o rosto super limpinho, tanto para começar uma maquiagem, quanto para dormir, então é um produto que eu gosto muito. Outra água micelar que é assim, a minha favorita, é essa daqui da Cicatricure, por isso que eu já comprei assim o potão mesmo, o maior que tem, porque assim, eu sou apaixonada nessa água micelar, eu sinto que ela deixa a pele bem fresquinha, super limpinha, ela remove muito bem a maquiagem, como também é boa para passar antes da maquiagem, para limpar bem o rosto, e você sente realmente que a sua pele fica limpa, e ela não pesa na pele, não deixa oleosa, ela é uma aguinha assim que realmente deixa limpa, e sente incomodar em nada, e o cheirinho dela também é super suave, e assim, hoje é a minha água micelar favorita, é essa aqui da Cicatricure, eu nunca deixo ficar sem. Outro produtinho que eu comprei por aqui foi esse creme da Garnier, ele é um creme que vem com vitamina C, eu já disse aqui em vários vídeos o quanto eu amo vitamina C, todo produto que tem vitamina C eu sempre fico louca para testar, porque eu adoro tudo que vai vitamina C, a minha pele também gosta muito de vitamina C, deixa ela muito bonita, e eu amo testar produtos com vitamina C, e esse creme hidratante, assim, tudo que eu ouvi falar sobre ele é só maravilhas, então eu estou louca para começar a testar, e o que eu mais gostei é que ele também vem com fator de proteção 30, então assim, é perfeito. Outro produto que eu comprei é esse daqui da Cicatricure, eu já estou louca para começar a testar e trazer resenha aqui para vocês, ainda não vi resenhas no YouTube sobre ele, eu quero realmente ter uma impressão do que eu vou sentir usando ele, eu geralmente gosto desse jeito, assim, eu não gosto de ver resenhas antes, eu gosto de usar, sentir, e ver o que realmente a minha pele vai sentir com o produto, e depois eu trago aqui resenhas para vocês. Então esse daqui eu vou começar a testar ainda, a embalagem é linda, eu vou aqui mostrar para vocês, porque ele é simplesmente encantador, espero que ele seja tão bom quanto a embalagem, que eu achei uma fofura. E para finalizar com chave de ouro, eu comprei esse hidratante aqui da Neutrodina, que eu já estou testando, e confesso que já estou apaixonada, logo, logo vou trazer uma resenha aqui para vocês, porque esse produto merece uma resenha completa dele, porque ele é perfeito, né? Já adianto quem tem pele oleosa, e busca um hidratante facial, que vai realmente deixar a sua pele bonita, macia, hidratada, e não vai deixá-la oleosa, pode investir nesse produto, porque você vai amar. Logo, logo eu vou trazer uma resenha aqui, completinha dele, porque ele é perfeito, eu acho que dos cremes hidratantes que eu estou testando nos últimos tempos, ele já virou o meu queridinho, ele e o da Vichy, os dois estão assim, bem empatados, eu gosto muito, são perfeitos para a pele. Bom, amores, e esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que é super importante para mim, e também dar um like nesse vídeo. Se teve algum produto em específico aqui das minhas comprinhas, que você quer resenha aqui no canal, comente para mim, que vai ser um prazer trazer uma resenha bem detalhada desse produto. Se também tem algum produto que você já use, desses que eu comprei, comente para mim o que você está achando, se você também está gostando, que eu vou amar saber. Um super beijo, até o próximo vídeo! E aí